E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guia dos Dragões, sendo hoje o episódio de número 3 sobre um dragão que é muito pedido pelos inscritos e esse dragão é o Calda de Fogo. Mas antes de começar a falar sobre ele, eu queria avisar que no card aqui em cima vai estar a playlist da temporada 1 do Guia dos Dragões, para quem quiser reassistir algum episódio, beleza? E aqui embaixo na descrição vai estar o nome da música e o nome do jogo, para as pessoas que tiverem interesse. Então agora vamos para o vídeo. Calda de Fogo, um dragão conhecido por simplesmente soltar fogo através de várias regiões do seu corpo. Ele teve sua primeira aparição na série Dragões Corrida Até o Limite e foi um dragão que apareceu diversas vezes ao longo da história. O Calda de Fogo tem esse nome pelo simples fato de possuir uma certa habilidade, que faz ele conseguir soltar fogo pela sua cauda, pela sua barriga e pelas suas guelras. Além de, é claro, também soltar fogo pela boca. Ele foi descrito como um dragão muito territorial e que possui uma aparência bem legal por sinal. O Calda de Fogo, como muitos já repararam, teve seu visual baseado nos camaleões e também algumas características baseadas em alguns lagartos. E essa semelhança fica ainda mais fácil de ser percebida quando olhamos para o olho dele, que ficou bem parecido com o olho de um camaleão de verdade. Esse dragão pode ser considerado bem diferenciado em relação aos outros dragões que apareceram na série, pois a espécie do Calda de Fogo é a única que possui um par secundário de asas maior que o primário. Ou seja, as asas de trás dele são maiores que as asas da frente, e ele também possui no final da sua cauda duas barbatanas, uma de cada lado, semelhante à cauda do Fúria da Noite. Em questão do seu visual, ele possui uma aparência bem interessante de se falar. O Calda de Fogo é um dragão que pertence à classe Brasa, podendo medir em sua versão adulta cerca de 16 metros de comprimento. Sendo assim, então, ele pode ser classificado como um dragão de porte médio. Ele é um ótimo meio de ataque. Dragões dessa espécie preferem lançar bolas de fogo através de longas distâncias, porém, são muito fortes também em combate corpo a corpo. O Calda de Fogo tem um conjunto de habilidades muito poderoso. Além de soltar fogo por todo o seu corpo, ele ainda tem a habilidade de olhar em 360 graus. Ou seja, ele consegue observar exatamente tudo ao seu redor, fazendo jus ao seu olho de camaleão. Seu corpo é largo e achatado, com uma cauda bem longa, possibilitando ele de voar em altas velocidades por longos períodos. Esses dragões também são capazes de se esquivar facilmente dos ataques dos seus inimigos, podendo se locomover sem nenhuma dificuldade em ambientes fechados. Tudo isso devido ao seu corpo aerodinâmico e as suas quatro asas. Sua pele também é muito resistente e vimos que ele consegue receber vários disparos em seu corpo sem receber quase nenhum dano ou desgaste, levando em conta também que após serem atacados, ao voar eles se recuperam facilmente sem ter nenhum problema, provando que são extremamente poderosos e não brincam em batalha. Outro ponto forte dele é que com sua visão em 360 graus, ele consegue se defender dos ataques que vem debaixo dele, simplesmente soltando fogo pela barriga. Então para chegar até um cauda de fogo em um combate é extremamente difícil e perigoso, porque eles soltam um tipo de onda de calor que pode ser sentido a 3 metros de distância. Os caudas de fogo receberam uma enorme atenção da equipe responsável pela produção da série, porque eles fizeram aparecer ao decorrer da história não só um, mas sim vários caudas de fogo, cada um com uma cor diferente e cada um com uma personalidade diferente também. Olha que legal! E além do mais, na série podemos encontrar dragões dessa espécie nas cores verde, vermelho, amarelo e laranja. Uma curiosidade bem interessante é que o cauda de fogo vermelho do Krogan é um asa de titã. E o mais legal também é que conseguimos perceber que em sua versão asa de titã, eles ficam bem maiores do que o normal e aumentam muito o seu poder de fogo. Porém, essa versão que aparece na série Corrida até o Limite é diferente da que aparece no jogo Ascensão de Berk. No jogo, eles ficam rosas, com listras roxas escuras ao longo de todas suas costas e das asas. Esses dragões são muito poderosos, porém também são muito vulneráveis, ou seja, possuem muitas fraquezas. E uma delas é a altitude. Como assim altitude, Lucas? Um cauda de fogo meio que tem dificuldade em voar muito alto, devido ao seu tamanho e ao posicionamento das suas asas. Outra fraqueza é lugares com névoas. Alguns dragões dessa espécie têm dificuldade em se locomover em lugares com neblina, pois não conseguem saber direito onde estão indo. Porém, essa fraqueza não afeta todos os caudas de fogo, mas sim alguns. Outra maneira de vencer esse dragão é beliscando uma certa região do seu pescoço, fazendo ele adormecer por um certo tempo. Um cauda de fogo também pode ficar inconsciente após sentir o cheiro de algumas flores silvestres, deixando esses dragões até mesmo amigáveis, de uma forma que até os vikings conseguem tocar neles, ou até mesmo voar com eles. A espécie cauda de fogo possui um inimigo natural. O estridente pode ser considerado ainda uma espécie inimiga dos caudas de fogo, pelo fato de que as explosões elétricas de um estridente pode facilmente neutralizar o fogo deles. E essa batalha apareceu na série Corrido Até o Limite, no episódio 8 da sexta temporada, onde vimos que o Vigo usou um Skrill para derrotar vários caudas de fogo. E agora vem a famosa pergunta, esse dragão pode ser treinado? Sim, pessoal, essa espécie de dragão pode ser treinada. Lembrando que eles são totalmente territoriais e costumam lutar contra qualquer viking ou dragão que considerem uma ameaça para eles. Porém, eles são muito preguiçosos e quando não estão em combate, ficam dormindo o dia todo. E seu principal habitat são ilhas não-vulcânicas, ou seja, ilhas que não possuem um vulcão ativo. Uma curiosidade sobre eles é que quando estão sozinhos em um lugar e querem a chamar ajuda, eles simplesmente colocam fogo em todo o ambiente ao seu redor, como uma forma de chamar a atenção de seus aliados. O tipo de fogo desse dragão pode ser chamado de Fogo Escarlate, que é bem denso e forte, fazendo deles adversários poderosos nas batalhas, podendo enfrentar até vários dragões ao mesmo tempo. E bom, pessoal, espero que tenham gostado desse episódio do Rio dos Dragões sobre o Calda de Fogo. Lembrando, se gostou já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Também coloca aqui nos comentários qual é o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série. E para quem quiser me acompanhar fora do YouTube, me siga no Instagram. Lá eu faço várias interações legais com os inscritos e para quem tiver interesse, eu também tenho um servidor no Discord. Lá você pode conversar sobre dragões, ganhar cargos de interação e muito mais. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima.